Fala seus lindos! Estou eu aqui com a minha zaparola maravilhosa, linda, no cano da minha bicicleta. Vim mostrar pra vocês aqui o verdadeiro amor. É a mulher que anda no cano da sua bicicleta. Você quer conhecer uma mulher de verdade? Chama ela pra sair pra passear. Fala amor, vamos dar uma voltinha? Vamos, só que ela vai de bicicleta. E chama ela pra ir no cano da sua bicicleta. Olha a carinha dela que está adorando o nosso passeio. Verdadeiro amor. Essa sim, ó, eu vou casar com ela. Ela não tem vergonha de andar comigo na rua. Gente, que mulher é essa? Onde que eu vou encontrar outra mulher assim, me diz? Ela anda de busão, anda a pé, anda de bicicleta. É uma mulher maravilhosa. Tá, gente, isso não prova que ela me ama. O amor menos a prova maior que ela me suporta mesmo, de verdade. Ela aceita o homem que eu sou. Olha ela aqui, ó. Amor, olha aqui pro vlog, ó. Ó, tá tudo escuro. Ela vai passar na venda ouviária agora. Calma aí, deixa eu apertar a pause. Voltamos. Voltar a luz, ó. Ai, amor. Declaração de amor aqui, ó. Declaração de amor, ó. Eu escolhi ela. Ela me escolheu. Não tem vergonha de andar na bike. Você quer ver se a mulher gosta de você? Pergunta se ela tem vergonha de ir acionar com a bicicleta, hein, gente? Valeu. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. A prova do verdadeiro amor.